Olá meus caros expertos, que prazer falar com todos vocês, muito obrigado mesmo por estarem assistindo esse vídeo Assista até o fim que eu tenho certeza que terá realmente algo a lhe contribuir Porque o objetivo nosso aqui pessoal, nas redes sociais, nas mídias sociais Como aqui você está vendo, talvez no Youtube, talvez no Instagram, talvez no Facebook, eu não sei Mas é importante que você tenha acesso a esta informação E consiga divulgar esta informação meus caros amigos Porque o grande segredo hoje das redes sociais é a capacidade que nós temos de atingir uma quantidade muito grande de pessoas E com isso a gente com certeza transmite nosso conhecimento e faz uma sociedade melhor Bom, meu nome é Glebe Preti, eu falo o nome da JUS Expert, melhor escola hoje de perícia grafotécnica do Brasil O site jusexpert.com, onde está o nosso curso de perícia grafotécnica, foi criado pelo professor Rodrigo Grande amigo, grande irmão que eu tenho, parênteses, São Paulino também, fecha parênteses E consequentemente nós temos aqui um curso realmente muito agradável pra você, muito prático, muito completo Falamos de documentoscopia, falamos de, além da grafotécnica, de grafoscopia, que é outra coisa, tá certo? Análise da assinatura e personalidade, aula de comunicação que nós temos, fizemos recentemente, já incluímos pra você também Como que o perito deve se comunicar, ou seja, algo realmente completo, algo realmente muito legal que nós oferecemos a você Antes de falar da aula de hoje, o que eu quero falar pra vocês hoje, se as partes, elas impugnam o perito, tá? Vou falar sobre isso, mas antes pessoal, deixa eu colocar aqui pra vocês, conforme prometido, mais uma nomeação da semana É o caso aqui do Rodrigo, o Rodrigo muito atuante, realmente nosso aluno, um dos alunos mais brilhantes que nós temos Tem um grande apreço por ele também E consequentemente ele foi nomeado lá pro estado do Ceará, com marca de, deixa eu ver aqui, a Copiara Exatamente isso, ele recebeu também mais essa nomeação, toda semana ele vem e apresenta novas nomeações no grupo Grupo esse fechado para os nossos alunos, em que tiram as dúvidas com o professor, as experiências também ali são trocadas É feito um network entre os alunos, um ajudando o outro, e o melhor, um contratando o outro Então, ou seja, essa corrente do bem pra que a gente possa crescer Então aqui mais uma nomeação, pessoal, Iracema, vem comentando embaixo E é claro, Iracema foi nomeada essa semana também Vou falar dela em outro vídeo, deve estar separadinho aqui o dela Mas ela estava toda ansiosa, enfim, falaremos também, Iracema, muito bacana, que também é a história dela Bom pessoal, é assim, tá? Que nós lidamos com os nossos alunos Com muita proximidade, com muita atenção, e isso faz uma diferença gigantesca, sem dúvida nenhuma, pessoal Bom, professor, se as partes podem impugnar o perito, vamos entender bem isso Bom, é evidente que as partes poderão impugnar o laudo pericial que você apresentar Gente, quando você apresenta um laudo dizendo que aquela assinatura é falsa ou não Concorda que você está indo, entre aspas, a favor de alguém e contra alguém? Aquele alguém que você está indo a favor vai bater palma, falar Esse perito é nota 10, amo de paixão, que continue assim para sempre A outra parte, evidentemente, que vai ser, está sendo questionada, aquela assinatura Vai falar, não, esse perito não serve, esse laudo não está legal Então o que eu quero passar para vocês, pessoal É muito importante que todos vocês tenham a consciência De que necessariamente o perito sempre vai ser questionado Não importa o lado, se forem essas duas mesmas partes Em outro processo, em outra situação Em que você muda o teu laudo E é a favor agora de quem você foi contrário no processo anterior Aquele alguém que te elogiou até agora vai começar o quê? A questionar o seu trabalho Então nós como peritos, pessoal É muito parecido com o advogado Que eu também sou, está certo? Mas é muito parecido com o advogado Quando você ganha a causa, você é o melhor advogado do planeta Quando a causa não é procedente Obviamente que você é o pior advogado desse planeta Ou seja, as pessoas terceirizam o quê? A sua incapacidade Terceirizam a sua incompetência É uma cultura que nós estamos vivendo hoje Ninguém assume a sua própria responsabilidade E fica passando para terceiros A sua, o quê? Infelicidade, incapacidade, incompetência E todos os ins que nós podemos buscar Diante desta situação, gente E de forma extremamente clara a cada um de vocês Eu quero passar de forma evidente Você como perito Você tem que ter a consciência de que você vai ouvir Não vou chamar de ataques Porque isso seria muito agressivo Mas questionamentos acerca do seu trabalho Apenas trabalhe sobre e em cima da verdade Porque, obviamente, as pessoas vão falar Vai ser o quê? Um floreio Vai ser exatamente algo não palpável E aquilo que você fez de verdadeiro É o que realmente vale E é isso que realmente compensa Então fica essa dica para todos vocês, meus caros amigos Tá bom? Então quer saber mais? Acesse nosso site, pessoal Jusexpert.com E também nossas redes sociais Professor Leme Pretti, Jusexpert Tanto no Facebook, no Instagram E também no Twitter E entre, pessoal Para o nosso grupo do Telegram Tá bom? Entre para o nosso grupo do Telegram Que lá também nós postamos os vídeos Para todos vocês Combinado? Um forte abraço Continue estudando E aí E aí E aí Tchau